Te vejo como um pássaro e gostava de voar Prenderam você, machucaram você, te lançaram na prisão Sua alma chora, já não consegue acreditar Dos tempos que cantava, já não consegue mais cantar Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José A fé de Abraão te tomará Nesta prisão tu não morrerás Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José A fé de Abraão te tomará Nesta prisão tu não morrerás Não morrerás Não morrerás Tu não morrerás É meu irmão e minha irmã Esse lugar tão lindo aqui hoje vem da natureza de Deus Vou sentir que gravar esse vídeo pra tua alma Sei que Deus vai te exaltar Sabe por quê? Eu te vejo como um pássaro que gostava de voar Prenderam você, machucaram você, te lançaram na prisão A sua alma chora, já não consegue acreditar Dos tempos que cantava, já não consegue mais cantar Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José A fé de Abraão te tomará Nesta prisão tu não morrerás Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José A fé de Abraão te tomará Nesta prisão tu não morrerás Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José Você crê? A fé de Abraão te tomará Nesta prisão tu não morrerás Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José A fé de Abraão te tomará A fé de Abraão te tomará Nesta prisão tu não morrerás 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 Levanta a tua cabeça Vai em frente A promessa cumprirá Tu não morrerás 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 Aos inscritos aqui do nosso canal João Paulo Oficial Sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Gente vai em um lugar lindo Que Deus preparou para nós irmão Glória a Deus Sempre nessas viagens Nós nos deparamos com esse lugar tão lindo Tão lindo mesmo Viu? Continua aqui no meu canal que tem muito vídeo bacana para vocês Tá bom? Sou grato a Deus Pela esposa que Deus me deu Minha grande companheira Glória a Deus E Maiormente Pela vida eterna Que Deus nos oferece no céu Se eu e você Remarecemos firmes e fiéis até o final Cantaremos um hino que nunca foi Deus abençoe a todos Deus seja louvado